Oi, amores. Chegamos. Desejo de menina. Oi! Era pra você me amar, mas só me fez. E eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento acabou, adeus àquele amor. Já superei, não vou mais me iludir. E agora vem dizer... E aí? E aí? Você me tinha. E aí? E quando eu... Era teu o meu coração. Oi! Era pra você me amar, mas só me fez. Eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento acabou, adeus àquele amor. Já superei. Já superei. E agora vem dizer... Eu sei... E quando eu... Era teu o meu coração e não cuidou. Isso... É... É então meu coração e você não cuidou. Uh, uh, uh... Uh, uh, uh Uh, 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 uh. Uh, 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 uh uh, uh E agora vem dizer... Você me tinha Eu sei E quando eu Você só me usou Era teu, meu coração me dão, me dão E quando eu Você só me usou Era teu, meu coração E não cuidou Você bem atrevida E vou chegar pedindo um trechinho pra vocês Assim, ó E agora vem dizer E quando eu Você só me usou Era teu, meu coração E não cuidou Sejam bem-vindos É como um raio de sol O que reflete em mim É como folha nova Que nasceu no jardim Diz! Ou numa longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Quero ouvir Valeu Diz assim, vem! E tudo o que eu passei Ou não Eu já não quero Eu já não quero Me lembra É como um raio de sol É como um raio de sol E tudo iluminou Porque de cruz O céu É como ver a lua Diz! Ou pode de quem não sabe O que amar é tão bom Não te deixo por nada Valeu a pena Te esperar Ou não, eu já não É como um raio de... Vocês, você brilhou E o que? E o que? E o que? Hoje uma noite sem fim É como um raio de... E tudo iluminou Você me... Eu quero tudo com você Ou pra encarar o que é Ou como um raio de... Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Hoje uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me... Até o calor me enxinou Se pareci Se pareci Se pareci Prepara o copo e o coração Que tá só começando Tá começando Há 20 anos Há 20 anos Somos nós Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você Que no quanto a gente Era feliz Era feliz A gente o quê? Quem sabe solta a voz Que no meio assim Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo... Eu vivo... Pensando em nós Mesmo longe... Jamais deixei... De ouvir... De ouvir... Sua voz... Ele é meu coração Vou lutar... Louvo para te milhar E me julgaramel Teus braços Me perder Nos céus imetros Meu amor Vem que só penso em ti Só penso em você E quando a gente é feliz A gente o quê? Quero ouvir assim, soltar mais! Oh, 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 meu amor E o quê? Eu vivo, eu deixo ver, ó E mesmo hoje, jamais deixei De ouvir sua voz Nasci no céu, louco pra te encontrar E me chocarei Em teus braços Me perder nos teus Em todos Meu amor Alessandro Basta E ela tem Hoje você dança com mim Vou buscar ele Alice Milano, guitarra Era meu coração Diz Longe, 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 aqui E me, me, me perder, me perder nos teus encantos Meu amor, era meu coração Tudo pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Minha história de amor Comecei amor de cinema e TV Paixão assim ninguém viu, nunca existiu Uma sintomia perfeita, sem medo de amar Com felicidade no ar E aí? Meu amor, eu sei Eu sei como escrever num papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor É muito mais do que a soma das portas do mar Como escrever num papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar A mais romântica do Brasil A minha história de amor Com você, amor De cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu, nunca existiu Uma sinfronia perfeita, sem medo de amar É com felicidade no ar Eu só queria Eu só queria Não dá Eu só queria dizer É muito mais do que a soma das portas do mar Como escrever num papel Não cabe, não dá É muito mais do que a soma das portas do mar Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Vou te escondir Do teu coração Espírito eu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber Porque eu gosto muito de você De você Eu mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Vou te escondir Do teu coração Escreve eu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber Porque eu gosto muito de você De você Eu mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Na minha guitarra Toma e cinema Vamos lá Bye Mas Nos seus teclados Coruja teclas O seminário Na minha perlução DJ Pé-de-coco Ele Honey Alzinho Na minha soforthe Xanobés, no meu baixo, e no imbatera Cleodo Áviles, somos nós, a mais romântica do Brasil Alô, outras redes, Oliveira Mas não, a perceber O que eu gosto muito de você, de você Eu mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Oi, amores! Obrigada pelo carinho, pela presença de cada um de vocês Tem desejeiro aqui hoje? Tem? Estavam com saudade da mais romântica do Brasil aqui nessa região? A gente também tava com saudade de vocês Que coisa linda, obrigada Vamos agradecer a nossa prefeita, a Giane Moura Que teve com a gente lá no camarim, obrigado Lindíssima, obrigada pelo carinho Ao nosso vice-prefeito, Erisvaldo Moura Ao ex-prefeito, Joãozinho A produção, Eduardo Amaral Nosso parceiro, Barreira Produções Top demais Total O El Oliveira, o Adrian Cedês tá gravando tudo Henrique Lima, divulgação Rec Live tá com a gente também essa noite Tá? O Alisson Maicon, meu querido Já passou por aqui essa noite também Sucesso demais Um lindo E já já tem ele, né? Nosso Tarcísio do acordeon Vai vir com tudo Não beijou outro cara Na minha frente Eu também sou fã demais, viu? Beijo pra toda a equipe do Tarcísio Tá por aí Os meninos que a gente já conhece Rodrigo, Hebe Já são do coração Obrigada pelo carinho E logo depois tem Luan Estilizado Luan Estilizado Mais tarde pra vocês Tem gente cansada aqui hoje? Que hoje promete, amor Hoje eu quero saber na casa de quem Que eu vou tomar café da manhã hoje Que eu só vou embora de manhã, hein? Mas olha Deixa eu falar Foi aqui que pediram os baús da Desejo? É isso mesmo? Que eu pensei em fazer uma coisa nova Inovadora Uma coisa aleatória, não? Não? É baú da Desejo? Então com certeza A gente trouxe os baús da Desejo Pra vocês Inclusive trouxemos os dois baús Pra vocês essa noite E é hora de começar a contar Um pouquinho da história dessa banda Que esse ano fez 20 aninhos E eu começo dizendo Em 2008 Eu gravei essa canção E ganhei o coração de muitos por aqui Coruja Teclas É com você Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Dois Eu não consigo Quando ele diz que quer Dá um arrepio Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Deixa eu te amar Escuta assim, ó Mil perdões se eu errei Se eu te feri Te magoei É que eu me deixei Me levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí E foi aí que eu me perdi Sem ter a quem eu não Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Não deve ser E eu senti Ai meu coração Levantei Quando olhei Em frente a porta era você Quase não Quase não Quem sabe vai cantar assim Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Nem eu Nem eu Você vou dar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu Só você Entre amor Entre amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o que? E você pode Se você pode Se você pode Se você pode Eu contei Se você Dude Eu continuo Você pode Se você Amando você Amando você Somos Um Um Mais um 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 Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusões e mágoas E eu quero ouvir assim Eu vou seguir seus passos A distância feito um espião Eu vou fingir que tudo não Passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo ao teu lado Sempre estarei E eu quero ouvir assim E eu quero ouvir assim E eu quero ouvir assim Diz Por que eu não consigo viver longe de você? Por que eu não consigo viver longe de você? Esse é o baú Dois A mais romântica do Brasil Somos nós Desejo Diz Diz Aprendi a te amar sonhando, dediquei meu sentimento De coração, de corpo e alma, eu te amei Por onde andei Me deixou aqui, nessa esquina abandonada Aprendi a madrugada, a sozinha na calçada E aí, e mais? Você bateu no céu, tudo junto com a emoção Era você Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você Na minha vida Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em seus braços Sentir essa magia Meu amor, eu te entrego Vai ser pra toda vida E eu te juro pra sempre Viver essa alegria Chão é você Com você prazer Sem você eu não consigo mais entender Gelo no pés Ouro quente Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida Foi porque acreditei Que me amava Que me amava Você me amava Não me aceitasse como eu sou Mas eu voltei, você mudou Ficou tão afastada Se eu te entreguei a minha vida O outro amor Foi no passado Acabou Passado é passado Quero ver assim Mas esse teu silêncio Está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te empolgar Se eu me despeciar É que eu te encontrei Me encantei com você Tá me chamando para te amar Quem sabe vai dizer assim E agora eu não consigo Mais ficar Sem pensar em você Você é o seu amor Se eu me despeciar Se eu me despeciar Se eu me despeciar E não sai nunca mais Eu não sei viver sem você Eu quero te amar Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por seu amor Se amar você É viver de sonhar Sou assim Mais que um sonhado Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas É maior que qualquer infinito Maior que o mar Pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você Dá pra mim É um grande amor Sem fim Não dá pra comparar A mais romantica do Brasil Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como eu vi E é como se não houvesse o nascer do sol Renanço em tiro Mas eu nunca te disse o que era pra dizer Alagoas, eu nunca disse É porque eu me segurei Agora disse Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Sinto falta de você Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Um coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não morarei na solidão Quando hoje anoitecer Não estarei Não estarei Para ouvir Suas histórias Poucas, não Pois você tem medo De sentir Pois você é alérgico A sonhar E perdemos a dor Pois você é alérgico A amor Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você Um riso que radia o mundo E que me faz viver E eu Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão Que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero 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 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Quem gostou Faz barulho O que a gente gosta Esse é o baú Da Mais Romântica Do Brasil 2 Que tá disponível Em todas as plataformas digitais Já pra vocês curtirem Cantarem Se apaixonarem Tá É um baú Cheio de músicas marcantes Lá da época do Bira Viu? Músicas que Nunca mais vai esquecer Né Bira? Bira Você não fica pensando Em outra coisa Que eu tô ligada Em você Música Que é o que marcou aí Viu? Ó Já que a gente tá falando De plataforma digital A gente tem um feat Muito legal Que eu sei que vocês Gostam bastante Que é Desejo de menina Yara Tchê E João Gomes Vamos ver? Oh yeah Yeah Uh E aí? Passando a mão No seu cabelo Esquece que a hora passa em vento O modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contendo Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou O quê? 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 Eu também Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe da onde Gente, eu vou esperar você, amor Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Faz barulho aí Ai, que coisa linda Tem gente apaixonada aqui hoje? Casais apaixonados aqui hoje? Agora é aquele momento de renovar os votos, não é isso? Alessandro Costa, tudo pronto? Tudo pronto Eu tenho convidado hoje, viu, Tchê? Você tem um convidado hoje? Não pode se chamar de cara assim, não Eu soube que ele já passou por aqui e arrasou, viu? Canta muito, viu? Canta demais Só que agora ele vai cantar um com a gente da Desejo Então, quer saber? Eu vou chamar da seguinte forma Ah, diga Eu vou dizer assim, então Peraí, pra ver se eu tô certinha Ó, eu vou fazer o seguinte O Alisson, o Maicon e o Alessandro Costa Digam sim pra mim, vai? Vai É o mais romântico do Brasil Você acha que menina? Vai, Alisson Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção E eu sei Eu sei Eu soube que ele já passou por aqui e arrasou, meu bem Meu bem Diz Eu vou vigir a sua mão Vem, senador Então, quer escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração E eu sei Uma pitada de romance é bom Quero ouvir! Meu bem Eu tô pedindo Só quem tá apaixonado sou o Alisson Então, case-se comigo De uma noite de rolar De uma manhã de um domingo A ver a mar Diga sim! Diga sim pra mim Então, case-se comigo De uma noite de rolar De uma manhã de um domingo Quero ouvir! Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento é dividido E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e vento Prometo sempre ser o seu abrigo Que eu comprei Vem! Vem! Eu sei Que você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Que é o quê? Todo o meu amor Vem, dê! Vem, dê! Oh, paixão! E o prazer, de felicidade E o desejo de menina Vem, dê! 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 Case-se comigo numa noite de voar Quando amanhece o domingo até o mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no motel Vestido branco como tem no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim E quem gostou faz barulho aí! Desejo de menina! Obrigado meu amigo Que coisa linda viu bicho Você quer fazer um palinho de alguma música? Rapaz, se você quiser puxar evidência, se eu não atrapalhar Iria fazer um sertanejozinho Pode ser em dó? Puxa um dózão aí, vai Tem alguém apaixonado aí hoje? Tem? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Oh, coisa linda! Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas imaginar o que vai ser de mim Se eu te perdoar o dia Que sonho, que sonho Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Que jovem que tá aí! E nessa hora Dizer que não te quero Com nenhum das aparências Disfarçando as evidências Mas pra ter me refrigido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te amo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero o meu X, 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 X Diz que é a minha vida E ainda você quer viver pra mim Diz que é a verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver Pra mim Faz barulho, hein? Obrigado, desejo de menina! Que voz, cara, gente! Que felicidade, Yara, obrigado, viu? Que coisa linda, Márcio Poxa vida, eu chamei sonho Você falou pra mim ali no camarinho Que tá guardado no meu coração Pro resto da minha vida Gente, eu convidei esse artista Eu tenho fé naquele que tá ali em cima Que eu vou realizar todos os meus sonhos Amém, amém Porque artistas pequenas Não somam na carreira de quem pensa grande Com certeza E olha Obrigado, desejo! Eu chamei esse artista hoje pra cantar Porque quando eu cheguei Ele tava cantando uma música Do Cristiano Araújo E eu subi pra ouvir E eu fiquei encantada com a voz Com a conexão dele com vocês Com a banda que era linda Quero parabenizar a prefeitura Por ter convidado esse artista Pra estar nessa grade maravilhosa E parabéns! E quem gostou faz barulho Que a gente gosta! Obrigada, Alisson Sucesso demais! E obrigada pelo carinho Obrigado, desejo! Vou levar você comigo Vou deixar vocês Obrigada, viu? Obrigada! Vamos seguir, minha banda linda? Vamos de sucesso! Eu me perdi Se foi quando te encontrei Já não sei nem mais quem sou Foi tudo culpa do amor Sem te tocar É o que me faz sorrir E respirar E eu só Eu te vejo Por isso aceito Aceito Esse amor Não demora Faça Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha ação Digo sim pro meu coração Tudo me agrada E você e nada Vai mudar o que eu sinto Eu não Me vejo Longe de vocês O meu mundo Perde a luz e a cor E a culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha razão Porque eu quero tanto Tanto, tanto você Perto e nada Vai mudar o que eu Sinto por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Preciso agora ouvir Você dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Em uma só parecida Já me esquecer Esse amor Porque, 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 porque Digo não Digo sim Tudo me agrada Tudo me agrada E você e nada Vai mudar o que eu sinto Quem gostou faz barulho que eu gosto Alguém aqui já sofreu por amor Já foi traído por alguém Enganado por alguém Literalmente Alguém aqui já levou um chifre Vixe como tem Eu também já levei Vários Botei também Mas essa pessoa Essa pessoa que me magoou Que me fez me perder de mim O que ela não esperava É que eu fosse achar alguém Muito melhor do que ele, né? E aí Essa música que eu vou cantar agora Virou o hit oficial Do meu ex Com certeza vai ser do seu também Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Segue a banda Vai Que dessa vez eu não vou mais chorar Que dessa vez eu não vou mais sofrer Eu cansei de correr Eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei Só colhi ilusão E eu só sinto por você Que vai me perder Que vai me perder Vai me ver passar Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Todo que se faz Minha banda linda Desejo de mim Vai Vai Que dessa vez Glória a Jesus E vai Vai Que dessa vez eu não vou Tudo tem a primeira vez Levei a rasteira Mas sei levantar De tanto apanhar Aprendi a bater E eu só sinto por você Que vai me perder 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 voltar, dizer que se enganou, vai ser tarde demais, porque aqui se paga tudo que se faz. Ninguém consegue parar com o pensamento, o bem mesmo no vento, e sem freio ou pra aqui. Que é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Que é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Essa paixão não tem hora, lugar e vem brincar de prazer. E me traz você, e pareço um moleque. Que é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Coisas do passado, parece errado, e reviver de novo. Há no coração, interrogação, e como é que se esquece. É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E rola assim, é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. O que é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. O que é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E reviver de novo Amor, coração, interrogação E como é que se esquece Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? Igual assim Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o last pack Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? E eu Coisa linda, Alessandra Tem mais sucesso Era, tia O erro foi seu Em seu incêndio Em seu incêndio Agora é minha vez O erro foi seu Por que foi me deixar? Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Valeu demais Que pena Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz? Quando você se enganou Pensou que até Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir Com você Me iludir Com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Quem sabe Canta pra mim Quanto, 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 quanto Tarde demais Eu não quero Quanto eu chorava Você se enganou Deixou que até Nem gostava Aí depois Me ligou Tarde demais Eu não te quero mais Coitade demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Me curei Tô bem Passou Até porque é melhor só Do que mal acompanhado Não é verdade? Os solteiros aqui Concordam com isso? É isso mesmo Eu quero saber o seguinte Tem um guri que eu tô esperando aqui Vem cá que ele vai vir me dizendo o nome dele Eu já quero que vocês Recebam ele fazendo barulho Viu? Muito boa noite meu povo Senador E. Palmeiras Ó que saudade que eu tava Desse povo lindo Vê seu Pórcio Como é que você chama? Conta pra mim Naxon Vaquerinho Já vim uma vez No Festival do Feijão Gostei muito E hoje eu tô vendo Que eu vou gostar de novo Hoje ele tá vendo Que ele vai gostar de novo Viu? Voducu Vê seu Pórcio Agora você me disse Que você ensaiou Uma música especial E que vai cantar Um trechinho pra mim É isso? Preparado? Preparado, Dalas? Vamos lá E sabe cantar comigo E agora vem dizer Que se arrependeu Você me tinha Nas suas mãos E me perdeu Ele disse que era uma surpresa Pra mim Que quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou E quando eu te amei Você só me usou Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou Faz um verso Faz um verso daquele bonito Que você fez lá no camarim Vai Faz aí um verso bonito daquele Vai Mais ou menos assim Vou falar da minha prefeita Minha prefeita topada O nome dela é Jeane Moura Essa prefeita é estourada Quero agradecer pela oportunidade E quero dizer também Que Deus te abençoe A lagoas te espera também E que Deus te abençoe Nesse caminho que você faz bem Obrigada, príncipe Muito obrigada Meu Deus Faz barulho pra ele aqui, minha gente Agradece Manda beijo Quero agradecer a desejo E também a prefeita Muito obrigada, prefeita Por essa festa maravilhosa Quero agradecer A desejo de menina Chega pra cá Chega pra cá, meu Deus Que ele tá mandando Chega pra cá Quero agradecer a todos Que puxaram o que eu não esperava Gente Palmas pra essa banda Que ela é muito especial Como eles já falaram São 20 anos de carreira E eu não quero prolongar tempo Me sigam no Instagram Arroba Naxon Vaquerinho Tamo junto e misturado Beijo para todos e para desejo E curta o resto do show Da desejo de menina Que é bom ou não? É mesmo Gente O Vaquerinho é do nada O Vaquerinho é do nada Vixe, eu não aguento Eu quero levar esse menino Embora comigo, viu, gente? Meu Deus do céu Os solteiros estão aí ainda? Gente, eu não aguento Eu não sei nem o que eu ia falar mais agora Eu não posso com isso Mas eu tenho uma coisa pra dizer É hora de apresentar a minha banda pra vocês E dizer que os caras da minha banda Estão solteiros, viu? Escolha o seu boy Começa agora o desfile de homens solteiros Bonitos Malhados Ricos E bem novinhos Que você só vê aqui Na desejo de menina Sente o groove Prepara o coração Eu vou começar por ele Vem, neném Vem, nenenzinho Vem, Sheldon Bass Esse é Sheldon Bass Lindo, fofo, gentil Mas ele é mais conhecido como Boca quente Eu não sei, eu ouvi falar Temos pretendentes essa noite pro Sheldon Bass? Temos pretendentes, viu? Conta o que eles querem saber, Sheldon Você tá solteiro essa noite? Livre e doido pra beijar na boca Oh, delícia! Aqui eu tenho ele Raniel do Acordeon Sorrisinho maroto dessa banda Um homem lindo Gentil Carinhoso Educado Mais conhecido pelo apelido de Pernalonga Que isso, maliciosas? Que isso? Desenho animado Claro Fala pra elas Ó Ele tem um diferencial Ele é o único homem nessa banda Que vai fazer você dançar um forró A noite toda Quem gostou faz barulho que eu gosto Solteiro, Rags? Solteiro Solteiro Cadê as mulheres que acreditam no amor? Cadê? Cadê? Aqui eu tenho o último romântico Ravik Light Bota a luz nele Ali tá ele Lindo Alto Forte Gentil Diretamente da batera Cléu do Áviles Ele vai contar hoje pra vocês Se ele tem um amor E se você tivesse um amor O que você diria para ela? Iara, eu tenho sim um grande amor Mas hoje eu queria mandar um recadinho para os homens Ame a sua mulher Dê carinho E dê respeito Que assim como o meu O seu relacionamento será perfeito Eu te amo e vou gritar Faz a linda Se você é meu desejo de viver Meu parceiro, eu tô aqui em pé Sou menino e teu amor é quem me faz crescer E me trago corpo e alma pra você Faz a linda, meu Deus Essa banda aleatória demais Tem o rock mais romântico do Brasil Ele que já tá aqui há mil quinhentos e bolinhas Tales Pilano Guitarra Estão preparados? Alagoas Sai Puxa Quem gostou faz barulho Solteiro Milano Solteiro E mentiroso Eu gosto quando ele vem arrochando Diretamente da percussão Ele vem arrochando Toma Toma Jairo Isso O gostosinho Uau Ele que desenrola, bate E joga de ladinho É só você pedir Um homem vivido maravilhoso Que prefere as mulheres maduras daqui Uau Mas atualmente ele vem defendendo uma única mulher Por favor Jairo Chefe Fala-me dessa mulher E agora E agora É que ela não erra É que ela não erra a parede Eu quero ouvir todo o encantador Ei vai É vendedora de rádio Só vale se cantar vai Quem tá falando mal É porque nunca Eu quero ouvir todo o encantador É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai Eu quero ouvir todo o encantador É que ela não Faz barulho, bebê Ó Ele é bom Ele é bom Só que nessa banda aqui Nada se compara a ele As luzes se acendem para ele Bem gostoso Coruja, pega Lindo Em vez de você Fica pensando Ai Fica em mim 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 Quem gostou faz barulho, faz Tá solteiro, Coruja? Solteiro Vai, minha banda É aqui Somos nós Respeita a menina E eu sou a menina Sou eu, o Leção Eu bem que te abenchei Pra gente não brincar Brincar de se entregar Que é muito perigoso E alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo, se jogou Voou para os meus braços Você brincou com o amor Quero ouvir! O que você quer me? Melhor assim o quê? O meu sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração se apaixonar O meu sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração Eu bem que te abenchei Pra gente não brincar Brincar de se entregar Que é muito perigoso Que é muito perigoso Que alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo, se jogou Voou para os meus braços Você brincou com o amor Você brincou com o amor 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 O que você quer me? O que você quer me? O que você quer me? Se for de amor Se for de amor Pode parar Você pra lá e eu Melhor assim Cara, não liga pra mim O sentimento é melhor parar se não me pode Não era pra deixar o coração se apaixonar O sentimento é melhor parar se não me pode Não era pra deixar o coração se apaixonar Eu bem que te abenchei Você brincou com a mão Quem gostou faz barulho que a gente gosta Aqui não tem descanso não É hora do baú de milhões Com mais de 55 milhões de views Esse é o baú mais amado e assistido do Brasil Alagoas, tá na hora de abrir o baú da desejo Esse é o baú da mais romântica do Brasil Prepara o corpo e o coração Viaja com a gente e ensina o tempo, vem Quem sabe solta a voz O tempo Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero ver assim Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando o batanapos Tá deixando nas palavras Pra dizer o que? Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as impressas ficam presas Na altura de um retrato Foi Deus quem mandou O quê? Meu anjo azul Perpuma meu jardim É pura magia No seu abraço Bem de padeira No seu jeito de amar Tem mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel Mel Meu amor É É lógico que é Coisa linda Eu te queria E para sempre te amar E para sempre te amar E para sempre E para sempre Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane O seu amor se foi De mim De mim Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo o que Você for fazer Mesmo com outro amor E vai pensar em mim E vai pensar em mim Se o cobertor Minha prefeita Jane Moura Minha cama está tão fria Sem vocês Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E eu quero ouvir Que bom Vocês pediram nós voltamos Nossa Eu não Joga no chão 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 Vou sair te ver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Com amor O dia sem sol E eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você É o que? Não vai ser 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 Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu quero ouvir você Eu não podia imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo e fugir Quero ouvir Mas o senhor Minha cara Metade Mais ou dois Mais ou dois Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma Se em mim é você Se me quebra sempre ouço Se me quebra sempre ouço Eu te amo Eu te amo Mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar O tempo que parece não passar Eu em frente a beber Esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas mãos Basta você me olhar Não fui o dia Eu sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar Meu maior prazer Eu sinto um sonho Vai ser que você é real Eu fico de amor Eu fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que Corre o meu amor Os sonhos e planos Então diz Diz que Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só seu Pra sempre Pra sempre Diz que Tranqueça forte e bem Te quero Te amar me faz tão bem Tranqueça forte e bem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você aqui Comigo Comigo Diz que não vai mais Eu Eu fui apagada O seu perfume O seu perfume Fui ao seu quarto Em sua cama Eu me dei Preciso ter você aqui Seu cheiro nos lençores Eu só queria Eu só queria Abrir com o teu calor Mas me desculpe amor Me desculpe amor Por sonhar acolhada Desculpe amor Tudo Comigo Comigo Mas me emotion Não Não Somos mais o sol Quando eu vejo você Quando eu chego você sai Olha nós dois Mas não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Que esses encontros tem que estar a nós Porque E sem Quando o rosto choverá Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre e nunca nada Desejo Vivei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo perdiu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem consegui a pensar Palavras se perderam Somente os olhos deram O que a gente vê Deseja É só É só Vocês e eu Todos nos entregando aos poucos Seguindo pro outro Sabe Quis ouvir sua respiração Respiração Corriu tanto que você me queria E mais Mais eu me envolvia De mais Poder sentir Aquela sensação E aí 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 E aí